Olá, eu sou Mozo emocionante, tudo bem contigo? Se está tudo bem inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Antes do intervalo prometemos que íamos trazer alguns pontos rápidos sobre a situação do Quilua. O Quilua durante o final de semana sofreu um atentado. Isto todo mundo sabe. O que aconteceu de concreto? O Quilua regressava à casa vindo dos seus trabalhos habituais do final de semana. E foi justamente no momento em que o Quilua deixia do carro para abrir o portão da sua casa que um indivíduo desconhecido, mas já com algumas desconfianças, pegou numa pedra e a remessou para a cabeça do Quilua. E a pedra não era pequena, tinha um tamanho considerável que acabou por ferir o Quilua. Perdão, minha voz não está muito boa, perdão, mas vou fazendo um esforço para me comunicar. A pedra acabou por ferir o Quilua na sua cabeça. O Quilua neste momento está a recuperar, está em casa, teve alguma fratura cá na cabeça, sofreu alguma lesão cá na cabeça e que acredita ao próprio Quilua que até final de semana poderá estar de volta ao trabalho, poderá estar de volta aos palcos, os casamentos depois deste atentado. Agora, um ponto, a intenção desta pessoa, com este golpe, com uma pedra que ele tentou dar ao Quilua, mas por sorte ele conseguiu gritar, conseguiu pedir socorro, segundo o próprio Quilua, a intenção desta pessoa não era se apropriar de algum bem do Quilua, porque ele até ficou caído por alguns segundos, mas se levantou e começou a gritar, começou a aclamar por socorro. Esta pessoa não levou algum telemóvel, não levou nenhum dinheiro no carro, esta pessoa, segundo o próprio Quilua, falei com o Quilua esta manhã pessoalmente, esta pessoa tinha intenção de o ferir, tinha a intenção de deixar mal o Quilua, não sabemos se a intenção era de o fazer mal até perder a vida, isso não confirma, mas de que era provocar danos muito fortes no seu corpo. Daqui para frente, o Quilua infelizmente não mais poderá andar sozinho, o Quilua contratou, contratou o Quilua uma pequena empresa de segurança que vai escoltar que vai escoltar o Quilua por onde ele andar. Trocando em 500, já não vai encontrar o Quilua sozinho a fazer uma atividade. Agora vai ser, está o Quilua aqui, estão dois seguranças. e atenção, não se trata de falta de humildade ou coisa de gênero, não. Trata-se de proteção à sua integridade física, trata-se de proteção pessoal. É a única forma que o Quilua arranjou de poder se proteger. então, aquilo que vocês veem com músicos de fora, o Quilua infelizmente é obrigado a fazer isso e vai passar a andar com seguranças. Então, não vamos confundir com falta de humildade, não. Infelizmente, durante algum tempo, segundo o Quilua, até pelo menos a tal pessoa desistir, ele vai andar com seguranças. Mas isto até é bom, querer andar com seguranças. Assim, evita tentações de menininhas nos shows, apesar de que ele é bem comportado. Evita comportamentos desviantes e tal, ele é muito bom. E atenção, que esta pedra atingiu a cabeça do Quilua. Então, rápidas e melhoras aí, Quilua. Muita força.